Emissão da Zerésima. Sessão organizada, materiais conferidos, fiscais identificados, urna ligada, teste do teclado realizado com sucesso. Vamos emitir a Zerésima e, logo após, o resumo da Zerésima. A Zerésima e o resumo da Zerésima são relatórios impressos pela urna antes da votação, comprovando que não houve ainda nenhum voto naquela urna. Ou seja, a votação ainda não começou na sessão. Para emiti-los, basta apertar a tecla Confirma no terminal do eleitor. Se houver fiscal na sala, deve ser feito o convite para acompanhar o procedimento. A Zerésima e o resumo da Zerésima são assinados por todas as pessoas da mesa receptora de votos e fiscais presentes. A Zerésima deve ser guardada em envelope e o resumo da Zerésima afixado na porta da sessão em local visível. Qualquer problema na impressão deve ser comunicado imediatamente ao suporte do cartório eleitoral. Depois da impressão da Zerésima e do resumo da Zerésima, a urna pedirá que as mesárias e os mesários presentes sejam registrados. Para isso, cada um deles deve informar o número do título eleitoral no terminal do mesário e posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador. Após o registro do título, aperte a tecla Corrige para encerrar o procedimento e aguardar o início da votação. A presença das mesárias e dos mesários também deve ser registrada na ata da mesa receptora. Todos devem assinar e colocar o número do título eleitoral na ata no campo apropriado. O registro da presença também será feito ao final da votação. Mais à frente, falaremos sobre isso. Importante saber que o registro na urna eletrônica no início e ao final da votação agilizará a expedição automática da declaração de dias trabalhados para a Justiça Eleitoral. Caso alguém não esteja presente no registro inicial, poderá registrar a sua presença posteriormente, por meio da tecla Corrige. Mas atenção! Se isso acontecer, escolha o momento adequado para não atrapalhar o fluxo da votação.